Ai, amiga, eu vou tomar um banho, tirar essa make. Mas fica à vontade, viu? A casa é sua. Vai lá, amiga. Esse livro aqui é do quê? Ai, esse livro é babadeiro. Ele chama Como Ser Tão Apaixonante Quanto Chamuel. Recomendo você ler, viu? Pronto, amiga. Tomei banho. Nossa, achei que ia demorar um ano. Aaaaaaah, me do guardeiro, me do guardeiro, me do guardeiro, me do guardeiro. Ai, o... Amiga, o que é isso? Amiga do céu, achei que era o cão. Sem brincadeira nenhuma, sem zoação. Cruz, você sem maquiagem parece saci pererê de peruca. Ai, engraçadinha. E você é linda, né, sem maquiagem, por acaso? Amiga do céu, você me perdoa, mas você fica um canhão sem maquiagem. Ah, não é merda.